Olha, recebi algum mimo aqui. Olha, é da Honda, que tava sem remetente. Tendamos com você o nosso luxo do dia a dia. Dia do motociclista, você em todos os caminhos. Bacana, hein? Tava com saudades de receber o mimo. Recebi o mimo da Honda. Obrigada, Honda, pela lembrança do dia do motociclista. Um dia que a gente não só comemora bastante pela felicidade que é andar de moto, pelo pão bom que é andar de moto, mas também pra alertar as pessoas, né, sobre os cuidados que se deve ter, sobre não só nós termos cuidado e andarmos bem equipados, né, e com a moto sempre em dia, direitinho. Dia do motociclista, você em todos os caminhos. Por que escolher se refrescar com o vento no rosto e não no conforto de um ar-condicionado? Trocar uma música pelo som do ronco do motor? Ignorar o GPS e seguir pela estrada mais longa? Optar por um café na estrada ao invés de saboreá-lo no conforto do seu lar? Bem a minha cara, viu, gente? As respostas de um motociclista a essas questões não são óbvias. Não são? São óbvias, porque é delicioso. Neste dia do motociclista, queremos que você desfrute de um dos gostinhos característicos da paixão de pilotar. Aquele café é uma parada estratégica que dá ainda mais vontade de continuar na estrada. Pior que é verdade, hein? O cafezinho também traz uma dose extra de energia para entregar aquela matéria. É verdade. Um gostinho especial na conversa com os amigos. E, é claro, faz parte do dia a dia do motociclista que está nas ruas de todo o Brasil, diariamente fazendo acontecer. A Honda Motos deseja um feliz dia do motociclista a todos que tenham o prazer de experimentar e viver a emoção que só as asas da liberdade proporcionam. Grande abraço da equipe de Relações Públicas da Honda. Obrigada. Valeu, pessoal. Gostei mesmo. E o que vem a ser, brindamos com você o nosso luxo do dia a dia. Brom Coffee. Olha, gente, que bonito isso aqui. É uma taça para tomar café. Uau, eu nunca tomei café em taça. Olha. Vamos ver aqui. Categoria, qualidade de café. Ó, aqui ensino direitinho. Abre o filtro. Ah, tem as alcinhas para ficar pendurado. Coloca água quente. Cadê o segundo? Vou ter que achar outro jornalista motociclista para poder brindar com ele? Ai, ai, ai. Sublime a qualidade dele, ó. Sublime. Rastreabilidade. Brom Coffee. Yellow Bourbon. Muito bom, hein? Gostei mesmo. Valeu, gente. Brinde a todos os motociclistas. Com café. Com café. Com café. Com café.